Você já deve ter ouvido falar do novo modelo de votação que o Congresso Nacional quer adotar. Ele foi apelidado de distritão. Isso é péssimo para a democracia. Vamos entender por quê? Pelo distritão, os candidatos fazem campanha no Estado inteiro e ganham os mais votados. Mas voto de partido não conta. Terminando assim com a proporcionalidade que garante representatividade, essencial para toda a democracia. Em primeiro lugar, o distritão vai beneficiar os candidatos mais ricos, porque eles vão ter que rodar mais o Estado para se tornarem mais conhecidos. Os atuais deputados, por mais desmoralizados que estejam, levarão vantagem, pois já são mais conhecidos. O distritão também reduzirá as chances de representatividade das minorias, como os negros, LGBTs e índices. O parlamento exige representatividade e é para isso que nós temos que lutar. Como diz o deputado Rogério Corrêa, a adoção do distritão é o ápice do golpe que vivemos no Brasil. Não satisfeitos em minar as políticas sociais de Lula e Dilma, os golpistas agora preparam um ataque definitivo à democracia verdadeira. E você sabe quantos países adotam esse sistema que o DEM, a PSDB, o PP, o PMDB querem para o Brasil? Apenas quatro países, Afeganistão, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Vanuatu. Pois é, é isso mesmo. A turma do golpe quer continuar no poder para manter a retirada de direitos, como a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, os congelamentos em educação e saúde. Nós não podemos permitir mais este golpe contra o povo brasileiro. Vamos permanecer na luta.